Ô senhor Thanos, por favor, não faz isso comigo, por favor senhor Thanos! Eu vou embora, eu não quero problema, eu não quero problema! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Você achou que podia me derrotar? Mas eu sou o Thanos! Danos, eu vou derrotar toda a cidade do Brookhaven. Oh, socorro! Isso, corre mesmo, seu policial. Você está fazendo o correto. E quem tentar lutar contra mim, vai cair. Sai fora, rapaz. Isso aí mesmo, corre mesmo. Quem manda nessa cidade aqui? Danos! Ha, 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 ha. Isso, continuem correndo. Eu vou destruir todo o Brookhaven. Ha, 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 ha. Meu Deus do céu, Aninha, você viu? Danos está invadindo a cidade. Limpinho, a gente precisa fechar toda. Fechar tudo, Limpinho, fechou tudo. Calma, 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 Aninha. Eu estou com medo, estou com medo. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, acima, fechar as janelas. Ai, galera! Nossa senhora, vocês viram? Ai, essas janelas aqui não abrem não, ali! Ai, Lipinho, será que tem outra? Tem outra! Ai, abre não! Eu tô com muito medo, Lipinho! E agora? O Thanos tá invadindo o Brookhaven! Calma, calma, calma! Tem que fechar as janelas pra ele não vir aqui dentro, né? Se ele vir aqui dentro, já era! Deixa eu fechar a janela aqui, peraí! Pronto! Isso, Lipinho, fecha tudo, fecha tudo! Ai, agora ele não consegue ver a gente! Hã? Quem me cortou a televisão? Não! O que que é isso, Lipinho? Eu não aguento mais lutar com o Thanos! Ei, vocês dois que estão assistindo, por favor! Eu preciso da ajuda de vocês! Estou enviando pra vocês um mapa! E esse mapa vai levar vocês à armadura mais forte do Brookhaven! Eu conto com vocês pra me ajudar nessa! Eu não aguento mais lutar! É o quê? Lipinho! Você ouviu isso! A mesma coisa que eu ouvi, meu irmão! Eu não tô acreditando! Eu acho que só tem a gente! A gente bem, Aninha, nessa cidade! Por isso que ele precisa da nossa ajuda, mano! Ai, meu Deus, Lipinho! E aí, se você vai ajudar? Sim ou não? Ai, eu tô com medo! O que faz que eu tô com medo? Aninha, eu também tô com medo, mano! Mas se você pensar bem, mano... A armadura é a única coisa que pode salvar a gente do Thanos! Eu acho que é uma boa! Peraí, peraí! O meu celular tá tocando! É a mensagem do Tony Stark! O Homem de Ferro! Hã? O Homem de Ferro tá te mandando mensagem? Lipinho, isso parece um sonho, cara! O que que tá escrito aí? Não tá escrito nada, na verdade! Ele... Ele mandou um mapa! Um mapa? Deve ser onde a armadura está, Lipinho! A gente precisa ir lá! Beleza, ele mandou algumas instruções! A gente tem que seguir alguns passos, Aninha! Mas a gente não pode ser pego pelo Thanos! A gente tem que conseguir chegar na armadura, construir a armadura sem o Thanos pegar a gente, mano! Ah, Lipinho, eu tô com medo, mas vamos derrotar o Thanos! Bora, bora construir a armadura! Galera, a gente tem que seguir alguns passos, como eu falei! A gente vai ter que achar a armadura, mano! Vai ser muita loucura, então, por favor, já deixa o like aí no vídeo, porque o Thanos pode achar a gente a qualquer momento, né, Aninha? É isso mesmo, galerinha! Deixa o like pra ajudar a gente! Aninha, vamos nessa! A primeira pista parece que tá lá perto do posto de gasolina! Vamos, vamos nessa! Vamos, Lipinho! Ai, será que a gente vai encontrar o Thanos por aqui? Olha, essas ruas tá tudo destruídas, Lipinho! Ai, tomara que não! Tomara que não! Os dois únicos que continuam soltos do Brookhaven! Ha, 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 ha! Será que eles vão ser capazes de me derrotar? Eu vou deixar eles fazerem o que tem que fazer! Ha, 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 ha! Eu quero ver até onde isso vai dar! E olha, não fala que eu tô aqui, hein! Não coloca aí nos comentários que vocês me viram aqui! Vem, Aninha, vem! Mano, eu tô sentindo um mau pressentimento! Parece que tinha alguém olhando pra gente! Lipinho, eu senti a mesma coisa, mas eu não quis falar nada! E aí? É onde, Lipinho? Onde que a gente vai? Bom, o IP é só vindo aqui pra frente, aqui, eu não sei, parece que é atrás dessa lojinha. Galera, vocês viram alguma coisa? Eu tô com pressentimento ruim. Eu também, Lipinho. Vamos logo, Lipinho, a gente, eu quero pegar a armadura. Beleza, beleza. Ai, cadê, cadê, cadê? Não tem nada aqui, mano, olha, tá falando que é bem aqui nesse ponto. Mas, Lipinho, não tem nada aqui, será que é atrás? Olha aqui! Fiquei preso! Lipinho! O que que é isso? Sei lá, mano, parece que quase que eu fiquei preso ali. Lipinho, acho que aqui tá a primeira pista. Com certeza, vamos procurar. Bora! Nossa, parece um local abandonado, mano. Nossa, que lugar estranho, Lipinho. Vamos procurar, eu procuro por aqui e você procura por lá, tá bom? Aninha, eu acho que eu acabei de encontrar um código. Um código? Como assim um código? Bom, a gente pode testar ele, Aninha, é só a gente colocar aqui no celular. Aninha, vamos tentar usar o código que tá escrito ali, a gente fala pra galera, eles tentam usar lá também, vai que eles conseguem virar super-herói também, aí eles ajudam a gente. Oi, daí, Lipinho, então vamos começar agora. Galera, o primeiro código é esse daqui. 8, 8, 9, 3, 8, 8, 0, 9, 2, e 3. Pronto! Olha, Lipinho, ficou bem legal. Mas agora falta a parte de baixo, né? Será que a gente consegue derrotar os tons só com a parte de cima? Mano, tá sentindo muita força, Aninha. Claro que a gente vai conseguir derrotar o Thanos. Vamos, Lipinho, me fala logo. Onde que é a outra pista? Antes o Thanos vem aqui e acha a gente. Ah, peraí, deixa eu ver. Parece que é numa casa abandonada que tem aqui perto, Aninha. Uma casa abandonada? É, é uma casa abandonada, mano. Vamos nessa, vamos nessa. A gente pode chamar o Lequinho pra ajudar a gente. O que você acha? Boa ideia! Assim a gente vai ficar... A gente vai chegar bem rapidão. Galerinha, você chama o Lequinho junto com a gente? Aqui nos comentários. 1, 2, 3! Vem, Lequinho! Vem, Lequinho! Não conta que eu tô aqui, hein? Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clica ali embaixo. No dedinho pra cima, deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, Aninha. Já me deixou um like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Lipinho, eu tô me sentindo muito, muito mais forte, cara! Eu também! Parece que aqui é o negócio. Tá em algum lugar aqui, Aninha. É, isso aqui é uma casa abandonada mesmo, Lipinho. Olha, eu vou entrar por aqui. Ai! Olha, tá tudo quebrado aqui, Lipinho! Bora procurar cantinho por cantinho. Vai ter algum código por aqui, Aninha. Tá bom, deixa eu procurar. Aqui não tá? Olha, Aninha! Olha aqui, tem um presente aqui pra gente! Olha! Será que é a pista, Lipinho? Abre logo! Com certeza é o próximo código. Deixa eu abrir. Bom, deixa eu ver. Hum, parece uma canta. Eu vou abrir ela pra ventilar, tá bom, Aninha? Tá bom, Lipinho. Abre logo. Deixa eu ver. Aqui tá o próximo código! E aqui tá falando que é o código do short da calça ou alguma coisa assim, Aninha. Vou falar agora pra galera, hein? Anota aí, galera. Todo mundo colocando pra ajudar a gente a derrotar o Thanos, hein? E o código é... 3108-94-3635, galera. Pronto! Que top! Olha agora, a gente tá com a armadura quase completa, Aninha. Lipinho, isso é incrível! Eu consegui até pro teto, cara! Olha que legal! Eu também quero, eu também quero! Ai, eu tenho que aprender a usar a minha armadura ainda. Eu tô com a perninha muito curtinha ainda, Aninha. Ih, Lipinho, tá muito fraco ainda. Não consegue derrotar o Thanos. Vamos lá em frente, Aninha. Claro que eu consigo, eu sou fartão, tá bom? E a gente vai derrotar ele, com certeza! Vamos! Hum, tamo quase chegando. Nossa, nem tô cansado, mano. A gente atravessou a cidade toda, essa armadura da gente bem forte mesmo, né? Lipinho, Lipinho! Olha pra frente, tem umas luzes vermelhas ali. Nossa, com certeza deve ser ali a próxima pista, Aninha. Com certeza, Lipinho. Olha só, tudo vermelho. Parece ser do Homem de Ferro. Eu não acredito que eu tô vendo aqui, Valé. É um carro, Lipinho. Com certeza é um carro, Lipinho. Vem, 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 vem! Meu Deus do céu, cada Homem de Ferro tá escrito aqui, olha! Essa é a pista, Lipinho. Esse carro é pra gente. Nossa, que incrível, mano! Oi, Aninha! Esse carro tá bem rápido e ele tá andando sozinho, mano! Nossa, ele tá andando sozinho, ele é louco, ele é louco! Ele tá andando sozinho pra onde? Ele tá levando a gente, Aninha! Ai, deve ser pra próxima pista! Ai, meu Deus, tomara que ele não leve a gente pro Thanos, porque a gente não conseguiu pegar o capacete ainda, Aninha. Ai, é verdade, Lipinho, o capacete! Ai, eu tô com medo, Lipinho. Será que a gente vai conseguir derrotar o Thanos? Tomara que sim, tomara que sim, olha! A gente já tá na cidade! Ah, onde ele tá levando a gente? No banco! No banco? Hã? Será que eu tô no saque, Lipinho? Oi, crianças! Entrem no carro de novo, eu preciso falar com vocês! Ah, tá bom, tá bom! Eu acho que eu tô no saque, Aninha! Pode falar, senhor Homem de Ferro! Pode falar, Homem de Ferro! A última pista está dentro do banco! Vocês vão ter que explodir o cofre, porque não tem mais gerente no banco! E pegue o capacete! E derrote o Thanos pra mim! Eu preciso da ajuda de vocês! Sente com a gente, senhor Stark! Vamos, Aninha! Vamos, a gente não tem muito tempo! O Thanos pode chegar a qualquer momento! Ai, Lipinho, como a gente vai fazer isso, cara? Olha, tem um cartãozinho aqui! Eu acho que dá pra abrir lá, Porto! Será que dá pra abrir o cofre também? Ou a gente vai ter que explodir? Ai, eu não sei! Ai! Entra logo, Lipinho! Ah! Socorro, Lipinho! Abre! Vai, vai! Boa, boa, boa! Entra! Entra! Abre isso logo, Lipinho! Ai, deixa eu ver! Ai, eu não consigo abrir! Eu não consigo, Aninha! Ai, Lipinho, deixa comigo! Deixa comigo! Eu vou conseguir! Ai, quebra! Quebra! Aninha, você vai acabar estragando a madeira! Tome de ferro, Aninha! Boa! Consegui! Boa! Mano, você tá muito forte! Olha aqui, olha aqui, olha! Deve ter aqui os códigos! Olha, Lipinho! Presentes! Deixa eu ver, deixa eu ver... Pronto! Deixa eu dar uma lida aqui! Bom, agora é o código do capacete! E tem dois códigos aqui, Aninha! É pra ter o capacete aberto e o capacete fechado! Nossa, que incrível, Lipinho! E qual é o código? Eu vou falar do capacete aberto e a gente testa! Depois a gente testa o capacete fechado! Fechou? Tá bom, Lipinho, tá bom! O código do capacete aberto é... Um, três, nove... Dois, seis, dois... Cinco, dois, três... Um, zero! Uou! Que top! Olha só, galera! Agora a gente tem... O capacete do Homem de Ferro! Ai, que top, Lipinho! Que top! Galera, agora eu vou falar o código do capacete fechado! Beleza! Fala aí, Aninha! E o código do capacete fechado é... Um, três, nove... Dois, sete, um... Dois, zero, zero... Nove, seis! Pronto! Que top, galera! Olha só, a gente tá igualzinho o Homem de Ferro, mano! Ficou incrível, Lipinho! Olha onde você vai, Lipinho! Não sai da bagua! Eu perdi o cartão da portinha ali, então a gente não é que isso aí! Tem que passar por aqui, ó! Dá pra vir por aqui, ó! Pela piscina! Tem um esconderijo secreto bem aqui, ó! Pera aí! Vamos procurar! Tá por aqui! Opa, você já achou? Eu achei! Boa! Vamos nessa! Uou! Será que a armadura é prova d'água, Lipinho? Ah, sim! Olha só! Eu tô nadando aqui embaixo d'água! Eu tô respirando de boa! Legal, Lipinho! E agora? Será que tem mais pistas? Aninha, aninha, mano! Eu tenho um problema! Eu acabei de achar um problemão, mano! Que problema, Lipinho? O Thanos apareceu! Onde que ele tá? Onde que ele tá? Eu tô vendo aqui! Ai, 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 ai! Eu só não pensei em como que faz xixi! Usando agora! Eu preciso achar um banheiro! Oi, Lipinho! Meu Deus! O Lipinho já é a super velocidade suprema! E sumiu! Agora eu tô aqui sozinha! Ai, tomara que o Thanos não apareça! Ha, 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 ha! Você parece uma formiga! Vou acabar com você bem rapidinho! E vou roubar a sua armadura pra mim! Primeiro você, depois o seu irmãozinho! Passa essa armadura pra cá! Formiguinha? Não me chama de formiguinha! Que negócio é isso? Tá crescendo! Ainda continua uma nanica! Que... Que... Que isso? Você ficou maior do que eu! Calma, eu tô muito mais forte! E agora, Thanos? Vamos brincar? O quê? Eu tô é fora! Sai fora! Sai fora! Sai da minha cola! Você não deveria ter metido comigo, Thanos! Agora fica aí! Seu feioso! Aninha! Eu aprendi como usa a armadura pra fazer xixi! É bem facinho, Aninha! Sai fora! O que é isso? Aninha, eu sou eu! Aninha, você? Nossa, eu te quero um vilão, mano! Como é que você ficou desse tamanho? Eu também quero! É só pedir pra armadura, Aninha! Aninha, tenta! Sério? Amadora! Me deixa bem grandão! Pronto! Felipinho, você fica até quadrado! Será que a minha armadura tá com defeito? Cora aqui nos comentários se vocês acham que a minha armadura tá com defeito, galera! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Tchau! Tchau do chute! Tchau!